A arrecadação de tributos federais e contribuições previdenciárias bateu novo recorde para meses de julho. Somou mais de 90 bilhões de reais. A arrecadação de julho representa uma alta de 21,3% em relação a julho do ano passado e um crescimento de 8,9% quando comparada a junho. O crescimento da economia em 2011 com o aumento da massa salarial e da lucratividade das empresas foi um dos fatores que impulsionaram a arrecadação recorde segundo a Receita Federal. Temos dois outros fatores que são a consolidação, o período de consolidação do refis da crise, o parcelamento da lei 11.941 para aqueles contribuintes não diferenciados, a sua consolidação se deu agora. E além disso tivemos um recolhimento excepcional de 5 bilhões e 800 milhões em virtude de uma ação judicial que o resultado final foi favorável à União em relação à incidência da contribuição social sobre o lucro líquido sobre as receitas de exportação. E no acumulado dos sete primeiros meses de 2011, o governo federal arrecadou 562 bilhões e 300 milhões de reais, número 14% maior do que no mesmo período do ano passado. A alta no recolhimento de tributos como o Imposto de Renda e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, contribuiu para o crescimento na arrecadação de acordo com a Receita. Os impostos arrecadados servem para custear os gastos públicos com saúde, segurança, educação, transporte, cultura e pagamentos de salários. O dinheiro arrecadado também é investido em obras públicas como hospitais, rodovias e universidades. O governo com aprovação do Legislativo é quem define o destino dos valores por meio do orçamento.